Em Caratinga, durante patrulhamento, uma equipe da polícia militar abordou um carro de passeio em que o motorista e os ocupantes demonstraram atitudes suspeitas. Numa busca pessoal e no veículo foram encontrados 88 papelotes de pasta base de cocaína, outros 29 pinos da mesma substância, algumas pedras de craque, balanças, celulares e uma réplica de arma de fogo. Ao consultar a documentação do carro, foi constatado que o veículo estava com licenciamento de 2019, por isso foi removido. Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.